Olá, eu sou Neila Oliveira, trabalho na Casa Publicadora Brasileira como editora de livros e tenho o enorme prazer de estar compartilhando com você os textos de reflexão das meditações diárias do mês de julho. Hoje é dia 28 de julho e o tema é A Era da Velocidade. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Vivemos na Era da Velocidade. Corremos daqui para ali em nossos velozes automóveis. Tomamos um avião e voamos à velocidade do som. Os astronautas circundam a Terra seis vezes mais depressa do que ela gira em torno do próprio eixo. Acreditamos que o tempo não espera por ninguém. Nos negócios, as pessoas correm para chegar na frente umas das outras. Na imprensa, os jornalistas correm para não chegar tarde com suas novidades, como correm os comerciantes para não perder a freguesia. Parece que todos correm para algum lugar, exceto para Deus. E o corre-corre tenso de cada dia, provoca úlceras, hipertensão, ataques cardíacos, acidentes, etc. Só depois de sermos vítimas de algo assim, percebemos que o corre-corre nos roubou as bênçãos de Deus. Muitos de nós têm tomado pouco tempo para conhecer o Senhor. Se tão somente tivéssemos tido mais paciência, se apenas tivéssemos estudado um pouco mais a palavra de Deus, tivéssemos falado com Ele um pouco cada dia para ouvirmos Sua voz, como teríamos sido mais felizes. Não é de admirar que problemas ocorram conosco, que duvidemos de Deus tantas vezes, que frequentemente cedemos à tentação. A resposta é simples. Temos deixado de esperar no Senhor. Seria muito bom se orássemos como Davi. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Devemos ser pacientes, aprender a passar mais tempo com Deus e deixar de ser apressados. Nossa religião deve ter prioridade sobre tudo ou mais. O objetivo do inimigo é que façamos tudo correndo, principalmente o estudo da Bíblia e o culto. Ele sabe que uma adoração apressada e descuidada não pode agradar a Deus. Sejamos calmos e esperemos no Senhor. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. O texto de hoje foi escrito por William Barclay e foi publicado em novembro de 1973. Apesar de ser um texto já tão antigo, traz muita atualidade para o tempo que a gente está vivendo.